Fala galera, esse aqui é o Guilherme Trindade, eu sou o Rafael Galudim e você está no canal RTF. Bom galera, o assunto escolhido pra hoje é a cotovelada rodada. Algumas maneiras de você treinar e aplicar a cotovelada rodada. Então é o seguinte, eu tô aqui com a minha base de luta com o Rafael. A cotovelada rodada, eu dependo de estar de uma média pra curta distância. Mas eu posso usar ela pra encurtar a distância também. Eu tô aqui com o Rafael, então eu não consigo simplesmente jogar a cotovelada rodada e conseguir conectar esse golpe nele. Então o que eu preciso fazer, eu preciso jogar um jab ou um jab fake. Onde eu jogo na direção só pra fazer com que ele levante a guarda. Então ó, eu jogo e roto meu corpo pra buscar a cotovelada conectando no rosto dele. Posso jogar tanto de cima pra baixo, numa diagonal, no ângulo de 45 graus. Então eu tô aqui, eu joguei o passo junto com o jab, coloquei a cotovelada. Portanto, quando for aplicar a cotovelada, cuidar pra aplicar a cotovelada e parar no ponto onde você possa voltar e permanecer na sua base. Se você colocar energia excessiva na rotação e passar caso você erre, você vai parecer o peão do baú aqui e passar rodando direto. Então, eu vou segurar o seguinte, tô aqui, joguei meu golpe, conectei meu cotovelo, no ângulo de 45 graus. Palma da mão pra fora, costas da mão para o lado do meu corpo. Então, olha só como é que eu faço. Eu jogo essa mão, né, jogo meu jab, protegendo meu queixo aqui com meu ombro. Tô trazendo pra cá, pro lugar, e olha minha mão vindo lá do outro lado. Então, pá, conectei o cotovelo na face do Rafael, tá? No caso, se eu fosse canhoto, no caso eu sou, eu vou ficar com o meu direto. Então, no momento que eu for jogar meu direto, eu vou jogar o direto da mesma forma que eu joguei a outra. Joguei o direto, consegui a aproximação, coloco o cotovelo, volto na minha base. Então, direto, esse direto, eu posso até conectar meu Rafael, ou não. Eu posso jogar ele pelo lado, ou posso estar numa sequência, chutei, coloquei o cotovelo, conectando ele no rosto dele. Se ele for um adversário um pouquinho mais baixo, quando você tá entrando na sequência, tem mania de se agachar, você pode jogar ele por baixo, jogar essa cotovelo aqui, ó, com um arranque. Você vai arrancar de baixo pra cima, como se estivesse na partida numa motosserra. Então, eu tô aqui, pá, joguei a combinação, pá, pá, joguei de baixo pra cima, caso ele seja um cara que costuma, você tá jogando a sequência dos golpes, e percebe que ele pendula nos golpes, ou na hora que você faz a sua entrada, então você vai, jogou lá, entrou, pá, pá, vai pegar ele de encontro no pêndulo com o cotovelo da rodada. Como que eu posso treinar isso? Com a manopla, de forma simples, como a gente sempre treina. Dá uma olhada aí. Então, galera, começando assim, do princípio, onde eu vou jogar o jab aqui, no taiped, com o Rafael, e já vou dar esse passo aqui com a perna da frente. No caso, se você é destro, vai ser com a perna esquerda, se você ganha outro, com a perna direita. Então, eu joguei o jab, e já boto o meu pé à frente, e roto ele em 180 graus em relação ao meu adversário. Que isso, é o que vai jogar, como se fosse um chute rodado. Já vai me dar toda a amplitude pra me jogar o cotovelo do outro lado, conectando na cabeça dele. Então, já tô com a minha mão aqui no lugar, e o cotovelo lá. Palma pra fora, costas da mão, virado pro meu rosto. Então, tô lá, joguei o jab, voltei pra base. Na situação em que eu vou aplicar a cotovelada com o meu braço direito, no caso, eu sendo canhoto, vou começar a sequência com o direto, ou até mesmo no meio da sequência, onde eu estiver combinando alguns golpes, onde eu botei chute. Eu jogo o meu direto, e entra com a cotovelada rodada. Então, olha só, nessa situação, eu tô muito longe dele, pra mim poder jogar o cotovelo com o braço direito, com o braço da frente. Então, eu tenho que avançar junto com o meu direto. Avancei com o meu direto, e apliquei a cotovelada. Volto pra minha base. Então, tô lá, volto pra minha base. Isso, se tratando da cotovelada diagonal em 45 graus, de cima pra baixo. Agora, a gente vai fazer o direto, e ela de baixo pra cima. E a ordem da mão, 90% das vezes vai ser, costas da mão virada pra você, e palmas viradas pra fora. Isso salienta a nossa protoperância do cotovelo aqui, o osso. Então, se você deixa assim, o músculo fica saliente e acaba protegendo um pouquinho o osso. Então, a gente quer impactar com o máximo de eficiência possível, e bater com a parte mais importante, que é a parte aguda do cotovelo, o osso. Então, direto, mesma coisa, rodei por baixo aqui, ó. Cotovelada de baixo pra cima. Então. Beleza, galera. Espero que vocês gostem dessa edição, onde falamos sobre cotovelada rodada. Não deixem de clicar em gostei, e inscrevam-se no nosso canal, que é muito importante a função do canal. Compartilhe também com os seus amigos. Siga-nos também nas redes sociais. Proje só, e até a próxima. Já chegou, você gata? Bota o girofone nas costas. Giroflex? Giroflex, girofone. Tá gravando? Girofone. Tá gravando girofone? Não existe girofone, velho. Ele bota o girofone nas costas. O que é esse negócio que ele bota nas costas, né, velho? Que faz barulho. É o negócio que faz barulho. E fica girando. Você que falou, velho. Ela ficou brava? Vai, caralho. Foi, então? Vai, 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 vai.